Por favor essas brocas juntem-se a nós, Lucénia, deixa aqui dar aqui dois beijinhos, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, bem-vinda, Lucénia. Exatamente. Olha, esta música é tua com a participação da Serafina. Sim, sim. E qual o título da música? Mesmo assim. Mesmo assim. E foi assim que vocês conheceram-se pela internet? E foi assim que nos conhecemos num salão de beleza. Num salão de beleza, exato. E já foi tudo bem espontâneo e uma chamou a atenção, da outra devido estilo. Pela irreverência a uma de cada uma. E eu já seguia ela no Instagram e só foi... O primeiro contacto foi mesmo no salão ou já tinham tido um contacto antes? Foi mesmo lá no salão. Foi mesmo lá no salão, né? Ok, mas começaste a cantar depois do contacto com a Serafina ou já cantavas antes? Já cantava antes. Rap? Rap. Drops ou R&B? Ok. E tu também tens mixtapes no mercado? Ah, estou a preparar. Agora sou nova ainda. Olha, uma curiosidade. Lucénia, tu vivias aqui em Angola? Sim, sim. Aqui? Sim, sim. Parece uma americana perdida, né? Exatamente. Exatamente. Por conta da... Se calhar da tua vibe, eu senti aí um rap muito... Uma vibe assim meio brasileira. Pensava que talvez teve aí um convívio aí com o sol brasileiro. Não, não, muito tempo em Portugal e França, mas desses dois países nada me influenciou na minha vibe, a vibe é mesmo feeling. Boa, exatamente. Já nasce esta assim, broca com essa vibe. Ok. 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 Olha, e este videoclipe, onde é que vocês gravaram? Nós gravamos cá, na Marginal, não é, Cista? E no hotel, aonde? Cacenda, não é, Cista? Sim, no Cacenda. Ok? Sim, sim. No parque de estacionamento de um hotel, ou numa lavandaria, isso. Ok. E o teu parceiro, quanto a esta parceria? Adoro. Eu estou numa de parcerias de agora. Muito obrigada pelo convite, por me chamarem para fazer parte do nosso projeto. Obrigada, eu, né? Por aceitar. Quem não quer a Serafina num fit? Até o nosso realizador quer a Serafina num fit? Até o realizador. Até o realizador. Não, eu estou disponível para trabalho, estou focada. E fazer parte deste projeto com a Lucénia foi uma mais-valia para mim, porque ela é uma mulher com muita atitude, muito dedicada e determinada, e quando ela chegou com o convite, nós fizemos acontecer na hora. Foi uma produção de videoclipe, música, assim, de uma semana. Nós estávamos mesmo dispostas a fazer acontecer e fizemos. E quem fez o vídeo foi uma leve. Uma leve. E o que quer dizer esta música? O que é que tem que fazer? Já está disponível nas plataformas digitais? Já está disponível nas plataformas digitais, no meu YouTube, no meu site oficial, Lucénia Bandeira, lucénia.com, né? E no YouTube, da Sist também, o vídeo está disponível. Ok, boa. Olha, deixa eu dizer, quando eu estou aqui, pela vossa performance, parecia que eram irmãs ou que já se conheciam antes, parecia que tem coisas aí em comum. Se calhar devem ter. Temos. Por isso é que a atitude, se calhar, é uma da outra também. Muita. Muita? A Lucénia tem muita atitude, e estar a trabalhar com a pessoa assim, só tu puxa mais, só tu motiva mais, então acho que essa ligação também surge daí. Foi um encontro de almas. Foi o feeling, como dices, né? Foi o feeling. Exatamente. E o feeling também é o que o M.G. sente, não é? Que teve com a Serafina, com o Dawani. Será que já está a ter aí com a Lucénia? Será que vem um feat do M.G.V.? Eu estou sempre a cobrar dele. Ah, então. M.G.V. M.G.V. No microfone. Ah, estás micado, ok? Já. Mas já, vão ver trabalhos aí, não sei, não sei. Vamos falar, vem, vem, podem esperar. Mas para quando? São testemunhas. O pessoal lá de casa é testemunha. Sim, sabem como é que são os artistas? Nós filmamos por estalo. Pode ser amanhã, como pode ser daqui a dois meses. É o feeling. É o feeling. É o feeling. Ela pode querer, tipo, guardar o projeto para outra ocasião, mas já termos feito há meses ou dias ou anos atrás, estás a ver? M.G.Z., e qual foi o feeling que tu tiveste quando lançaste a mixtape Imperador? Era mesmo só... Os ingleses dizem cackiness, sabe? Que ela sentou o primeiro ano de rap e estás, tipo, ok, Imperador da New School. Então só foi a primeira mixtape? É a primeira mixtape. 2011. O engraçado é que na altura a conversa no rap, no movimento, era underground e comercial. Agora é que ouvimos mais New School, New School, New School. Mas na altura não era conversa, estás a ver? Então eu só vi, e é ok, Imperador da New School. Ok. Olha, e dos rappers assim da New School, quem é que tu... Aí, se calhar, uma estratégia tua, quem é que gostarias de pôr aí ou fazer uma parceria musical? É que eu disse, parceria é mais pelo momento, está a ver com aquela pessoa, está a ver pelo feeling. Então assim convivermos... Você vai fazer aí uma participação com um cantor já assim conceituado? Fora as meninas, fora a Serafina, que também já é uma diva aí. Não, não, com rapper, tem que ser rapper. Isso, um rapper. Você já da New School? Da New School? Uhum. New School, ainda não me apareceu nenhuma ideia que eu acho... Não te identificas com nenhum deles que está aí? Não, 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 curto a década, mas é uma questão de... A música é por identidade. Ok. Há músicas que eu vou filar, tipo, ok, não, o Paul Eusson aqui cai, essa música, o Most Wanted cai, essa música depende muito, pode ser alguém dos movers e não sei o que. É o feeling já, talvez, depois não é... Com a Serafina foi assim um feeling, se calhar, porque você já se conhecia há muito tempo. Nós estamos sempre no raço. Estamos mesmo. Sempre no raço. Nós nos licenciamos juntos e atenção que foi também uma... Um processo. Exatamente. E ele tem sempre puxado por mim em termos musicais. E vice-versa também. Exatamente. E aconteceu a situação de termos passado por aquela situação no grupo com as africanas. E ele sempre, fina, vamos para o estúdio, tem aí cenas vistas e tudo, mas é pá, então vamos. Ele é que é o responsável do Anyway, a Pans Record, aproveito para agradecer. Propos, propos. 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 A maior parte da minha EP foram eles que produziram, escreveram. Exatamente, boa. Então, muitas graças, hermano. Hermana, estamos juntos. E então foi assim, não tinha como não acontecer um com ele também. Exatamente. Tem outra coisa.